Passa batido, né? Passa batido. Ah, deu um vacilo ali, nego. Tá bom. É verdade que você não passou a bola pro França? Pra não ir pra Copa? Não, não é que eu não passei a bola pro França. Não deu pra eu passar, né? Pra ele, assim, tipo... Você não viu ele, né? É, não vi, né? Rapaz, esse negócio do França... Esse guapeto é fofoqueiro, mano. Não, ele sabe tudo. Caramba, não. A vida foi o seguinte. Não, não. Como que foi isso aí? Esse cara chama o França e fala assim, ó. Romário tá queimado, não vai. Ronaldo tá machucado. A vaga do Ronaldo, ele recuperando, não vai. Porque o Romário fez merda, o Filipe Pão sacou. Então vamos se garantir e você logo. Porque uma vaga é certa do Ronaldo, fenômeno. Quando você recuperar, vai. Pelo nome também, né? Vamos tocar bola um pro outro e vamos garantir nossa vaga. Pô, o França faz uma tabela com o Edilson, bota o Edilson na cara do gol, Edilson saca. Outra tabela, Edilson saca, Edilson chega no fundo, o França tá na marca do pênalti. Eu combinei ele pra cruzar no primeiro pau. O Edilson chuta pro gol, o França ficou aqui, ó. De novo, Edilson não passa a bola pro França, Brasil ganha, a gente comemorando, vendo o avião. Tô lá no fundo, bebendo com o Narciso. E o França tá aqui, eu tô vendo todo mundo comemorando, o França é triste, né? E o nome dele é engraçado, cara. Eu acho que é Françoado, alguma porra lá. O nome dele é engraçado, porque eu não digo, eu falo, só. Comemorar aí, ele falou, pô, sua amiga é traída pra caralho. Eu falei, o que foi? E eu, caralho, eu tava puto. E eu senti no avião aqui, ó. Aí eu falei, o que foi? Aí eu falei, o que foi? O que foi, França? Porra, eu combinei com ele, pô. Ele me falou, pô, ó. O Romário tá machucado, o Romário tá cortado, não vai. Pisou na seleção. Uma vaga do Ronaldo e outra pra mim e ele, pô. E combinamos em tocar a bola, ele fergou, deu passe, ele me viu duas vezes, não tocou. Digo, peraí que eu vou resolver essa porra agora. Ô, macaco, chega aí. Olha, olha, no avião, mano, imagine isso dentro da vida. Ó, o cara tá puto com você aí, ó. Você não tocou a bola pra ele lá no jogo. Meu Deus, mano. Vocês combinaram uma coisa e Deus falou, velho, eu juro por Deus que eu não te vi. Você não, velho, você me viu sim. Fominha do caralho. Juro por Deus, eu tava de cabeça baixa, eu não te vi. Não, você olhou pra mim e não deu, você chutou. Aí ficou esse, viu, não viu, não viu, pá, pá. Resolveu, resolveu. França sai, diga aí, né, que você viu o filológico? Qual caralho, se ele toca, ele faz dois, que não vai, eu, vai, ele. Mano, mano, é de ser foda. É verdade, Edson? E foi, velho, França não foi. Você é maluco, velho. Você com a França fazia gol pra caralho, irmão. Mas ele deve estar feliz, Edson, que ele mora hoje no Japão. Ele está lá no Japão. Será que ele está assistindo a gente? Ah, vai saber. Vai chegar nele, vai chegar nele, vai chegar nele. Manda uma mensagem pra ele. Aí, mano, eu disse, pô, o França fazia gol demais, mano. No São Paulo, você é louco. A bola passava pra ele. Cada tabela do Dudu. Cada tabela, meu irmão. Dodô, França, era a gente lá, mano. Falei, mano, se eu dou duas, três bolas dessa aqui pro França, ele faz dois, três gols aí, Copa do Mundo. Ele vira o cara. Ele vira o cara, mano. Daqui a pouco vai ele e eu não vou. Uma coisa que a gente está sempre junto. Não dá nada, mano. A gente é irmão. Eu vou dar bola, pá. Eu vou dar bola. Eu não digo, não, os caras perguntam assim. Eu não dava nada. Os caras perguntam assim pra mim. Na boa, vou dar boa pro França. O cara, os caras perguntam assim.